Agora que você já aprendeu o nome das teclas brancas, vamos aprender o nome das teclas pretas. Esses dois símbolos, esse é o símbolo do sustenido e esse é o do bemol. Vamos usar, pra dar nome às teclas pretas, tanto o sustenido como o bemol. Ou seja, cada tecla preta terá dois nomes. A tecla preta que tá à direita de cada tecla branca vai receber o nome de sustenido, assim. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, não tem tecla preta, vou pular ele. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, o Si, como não tem uma tecla preta à direita, pulo também. Agora, pra descer, eu vou falar o nome em bemol. Si, Si bemol, ao lado esquerdo, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, como não tem tecla preta à esquerda, pulo o Fá também. Vou pro Mi. Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó, também não tem uma tecla preta à esquerda, pulo o Dó e o recomeço. Então, só recapitulando, cada tecla preta vai receber dois nomes. Dó sustenido ou Ré bemol, Ré sustenido ou Mi bemol, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol sustenido ou Lá bemol, Lá sustenido ou Si bemol.